As delegacias especiais de atendimento à mulher da Polícia Civil realizaram hoje uma operação contra suspeitos de importunação sexual. O objetivo era cumprir três mandados de prisão, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. Porém, foi apreendido o telefone celular de um deles e será periciado para saber se ele fez outras vítimas e se é possível encontrar mais informações sobre a localização dele.